Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube, quanto na nossa loja DG Roupas e Acessórios, é a seguinte. DG, eu quero um smartwatch no máximo até R$ 250,00. Qual você me indicaria? Então, neste vídeo eu vou dar três aqui opções boas de smartwatch até R$ 250,00. Podem ter certeza que, apesar de smartwatches de entrada e com um preço relativamente barato, são smartwatches muito bons. Vou mostrar para vocês o que cada um oferece e por que eu os recomendo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas e neste vídeo um comparativo aqui, entre três smartwatches. Na verdade, vai ser, a minha opinião, respondendo a dúvida de muitas pessoas em relação a preços de smartwatches até R$ 250,00. Uma das perguntas que a gente mais recebe, principalmente na nossa loja, qual smartwatch oferece boa qualidade e boas funções até no máximo R$ 250,00? Claro que esses preços aqui, eles podem variar de loja para loja. Então, vocês podem encontrar tanto mais barato quanto mais caro, com duas pulseiras, enfim. Então, não estou falando aqui que o preço será esse. Mas, normalmente, o preço desses três modelos vão ser no máximo R$ 250,00, tá bom? Por que eu estou falando que eles são bons modelos, galera? Todos esses smartwatches aqui nós vendemos na nossa loja. Então, aqui está a opinião de quem vende, a opinião de quem testa e a opinião também dos nossos clientes. Os nossos clientes dão feedback para a gente e falam, realmente, que são modelos muito bons. Eles são aqueles modelos que não estão, vamos dizer, no topo, na mídia, né? Mas são smartwatches que não comprometem. São smartwatches baratos que vão te ajudar, sim, no dia a dia. A galera foca muito no estilo Apple Watch e esquece de outros modelos. E aqui, três boas opções para vocês aí. Lembrando, tem vídeos aqui no canal sobre os três. Não vou entrar muito em detalhes para que não fique um vídeo muito grande. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link com os três vídeos. Y20, também conhecido como P8 Plus, Zblazer GTS Pro e Colme P8 Mix, também conhecido como P8 Mix, tá bom? Vamos lá, galera. Falando aqui da tela. 1.69, 1.65, 1.69. Resolução 240x280, 240x295, 240x280. Então, vejam que tela e resolução, praticamente a mesma coisa. Vai mudar aí poucas coisas e pouco o tamanho. Qual que é o tamanho desses smartwatches aqui? A carcaça deles. 44,4x36x10 de altura, 43x36x9.5 e aqui no P8 Mix, 43,4x37,4x8,5. Então, vejam que os tamanhos, eles vão servir tanto para homens quanto para mulheres. São smartwatches também unissex, claro. São vendidos em diversas cores. Então, vai servir tanto para homens quanto para mulheres aí, legal? IPs 67 para todos. DG, posso nadar com eles? Galera, eu particularmente não recomendo que vocês nadem e tomem banho quente, tá? Dos três aqui, ao meu ver, o GTS Pro é o mais resistente, é o que talvez vai aguentar mais, tá? Duração de bateria. Um ponto muito importante nisso aí que pouca gente se liga. A gente vai ter aqui todos os três com uma média de durabilidade de 3 a 5 dias, usando até bastante. Mas se vocês usarem pouco, galera, esses smartwatches vão durar aí até 10 dias, tá? Isso aí, claro, vai depender de nível de brilho e a sua usabilidade no dia a dia, tá? Falando do conforto. O conforto dos três é muito parecido. Até a construção desses smartwatches são muito parecidas, galera. Não tem muita diferença, tá? Acabamento em metal, muito bem acabado. Encontro aqui da tela com o metal é muito bom. Os três usam carregamento por imã, tá bom? Aquele carregamento mais simples. Os sensores são bons, não vou falar que são excelentes. Eu já falei no vídeo de review de cada um deles testando, mas que quebram o galho, tá bom? Qualidade do produto. Eu acho três excelentes smartwatches com qualidade. O que que eu tô falando aqui de qualidade, galera? Muita gente me pergunta assim, ô DG, quanto tempo que dura um smartwatch desse? Pessoal, se você cuidar de um produto, não estragar, não deixar cair, carregar da forma correta, um produto desse vai durar aí tranquilamente dois anos. A gente vende esses smartwatches aqui, né? Tudo bem que são smartwatches lançamento de 2021, mas são smartwatches que eles vêm melhorando a cada dia. Aqui a gente tem a Colby, uma excelente marca, Zblazer. Aqui a gente tem não uma marca boa por trás, mas a gente vê que é um smartwatch muito bem construído, né? Então ele vai aguentar se você cuidar, tá bom? Conexão. Todos aqui tem boa conexão. Bluetooth aqui 5.0, então não vai ficar falhando. Vão conectar tanto Android quanto iOS. Aqui a gente tem aplicativo DaFit, aplicativo GloryFit, é um aplicativo não muito conhecido, mas é um aplicativo muito bom, tá? Não deixa nada a desejar. E aqui também a gente tem o DaFit. O DaFit eu acho um pouco mais fácil de mexer, mas não compromete nenhum dos três, não. Um ponto muito importante, como que chega as notificações nesses smartwatches? Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque são coisas diferentes de smartwatches para smartwatches. Vejam, por exemplo, aqui no Colby P8 Plus, né? Que além dessa coroa rotativa que, ao meu ver, o torna talvez o mais top aqui dos três, vamos dizer assim, com mais funções, tá? As notificações dele vão ficar dessa forma, ó. Vai chegar o íconezinho ali, tá? E aqui tem uma mensagem, ó. Prestem atenção nesta mensagem, tá bom? Então vai chegar dessa forma. No Zblazer GTS, vejam que é a mesma mensagem, ó. Deixa eu voltar lá. Ó, e a mensagem não chegou toda. Mesmo que eu clique aqui, ó, ela não abre. E os ícones são menores em relação aqui ao P8 Plus. Então, por exemplo, ah, DG, tem um pouquinho de dificuldade de visão. Isso pode comprometer para você aí, tá? P8 Mix. Falei até no vídeo de review que é praticamente a mesma coisa do P8 Plus, ó. A mensagem também chega toda. Então não tem muita diferença em relação ao P8 Mix, não. Ao P8 Plus, não. E o P8 Mix, tá? Notificações nos dois são praticamente a mesma coisa. Eu coloquei três watch faces iguais aqui nos três. Para a gente ver, né, analisar o brilho da tela, saturação. Tá? Deixa eu ver aqui se está todos iguais aqui no brilho. Para não ter problema, ó. Vamos testar aqui o brilho. Deixa eu acessar aqui o menuzinho dele. Ó, está na metade. Deixa eu ver aqui também o P8 Mix. Vamos ver aqui. Vamos testar porque aí vocês têm, né? Ó, legal. Metade, 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 ó. Pessoal, analisem junto comigo aí. Tá? Deixa eu acender as três aqui. Ixi Maria, mas está difícil. Está difícil de colocar as três aqui. Ó, olha aí, pessoal. O que vocês acham aí? Claro que pode ter uma diferença por causa da câmera aqui. Eu achei três telas excelentes, tá bom? Então, assim, o que o Zblazer oferece aqui de grande vantagem em relação aos outros dois? Ele tem 24 nozes de esporte. Eu já mostrei isso no vídeo de review. Então, talvez isso faça diferença para algumas pessoas aí. Na questão da construção, eu acho o P8 Plus mais top por causa desse detalhe e a coroa rotativa. Todos têm a possibilidade de você colocar foto na tela. Tem outros hotfaces também no aplicativo. Que é o que o pessoal mais procura. Falei sobre os sensores, galera, e vou repetir. No vídeo de review, vocês vão lá assistir que vocês vão ver o teste. Mas eu acho três sensores bons. Não são excelentes. E, como eu falei para vocês, são smartwatches de entrada. Até, no máximo, R$ 250,00 aí. Então, não dá para cobrar muita coisa, não. Mas vejam que são três boas opções aí para vocês. E uma outra coisa que eu estava até me esquecendo e queria falar nesse vídeo é o seguinte. Muita gente compra um smartwatch e fala assim para mim depois. Ô, DG, eu comprei esse smartwatch em uma loja e não estou recebendo as notificações do WhatsApp Business. Daquele aplicativo que eu queria. Aqui também, vocês vão ter essa possibilidade. Porque tanto o Glory Fit quanto o Dafit, ele tem a possibilidade de você ativar outros lá em notificações. O que vai possibilitar vocês de aceitar todas as notificações no seu celular aí. Tranquilo e calmo. Beleza? Então, galera, vejam que são smartwatches de entrada, com boa construção, tela excelente, possibilidade de colocar foto e sensores legais. O que os torna, sim, uma boa opção. Bom, pessoal, e para encerrar aqui o vídeo, queria agradecer a todos que assistiram até o fim. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui abaixo, que a gente vai respondendo para vocês aí. Tá bom? Ficou alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa. E quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, deixar o like, se inscrever e ativar o sino das notificações. É muito importante isso aí para a gente. Nós estamos aqui diariamente fazendo vídeos e conteúdos com produtos novos, lançamentos, tirando dúvidas para vocês aí. A função do canal é sempre ajudar. Como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade. Eu procuro aprender e passar para vocês aí, para que vocês escolham o melhor smartwatch. Sempre falo isso com os nossos clientes da nossa loja, DG Roupas Acessórios. Inclusive, os nossos contatos da nossa loja também estão na descrição do vídeo, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!